Porque minha cor é mais jara que ouro do que prato Qualquer coisa que venha oferecer Mais importante do que o papo presidente Eu ou você E mesmo se amanhã eu morrer Minha cor é viver Lutamos até a última volta de sua Salve, salve rapaziada Animes, se pega a visão Então vamos de som vassado Som vassado Rapaziada, a gente tem um som vassado Matuê, inveja verde Produção, ferno Ferno, que porra é essa Letra, vamos ver como é que tá o bagulho Salve no canal, ódio e cultura Fé Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pena porra Mais três anos que eu roubei a cena Fui o foco do problema Passar mais um, corre só mais um note Só uma forma de ganhar Pra ir por ser viciado em dinheiro Fazer rete chorar Rios de ouro da cor do bar Rios de ouro da cor do bar Fumando em arte Fumando em arte Fumando em arte Fumando em arte Veja a sua inveja verde no meu cart Lambo, violeta, eu ando do net Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pena porra Mais três anos que eu roubei a cena Fui o foco do problema Passar mais um, corre só mais um note Só uma forma de ganhar Pra ir por ser viciado em dinheiro Fazer rete chorar Rios de ouro da cor do bar Fumando em arte Veja a sua inveja verde no meu cart Lambo, violeta, eu ando do net Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pena porra Mais três anos que eu roubei a cena Fui o foco do problema Passar mais um, corre só mais um note Só uma forma de ganhar Pra ir por ser viciado em dinheiro Fazer rete chorar Rios de ouro da cor do bar Fumando em arte Veja a sua inveja verde no meu cart Lambo, violeta, eu ando do net Zero ânimo pra ideia torre Nosso som batendo em pena porra Mais três anos que eu roubei a cena Fui o foco do problema Passar mais um, corre só mais um note Só uma forma de ganhar Pra ir por ser viciado em dinheiro Fazer rete chorar Rios de ouro da cor do bar Fumando em arte Veja a sua inveja verde no meu cartão Tá ligado? Aí rapaziada, pegou a visão do bagulho Ó, é... sei lá Quatro versos que repete quatro vezes Tá ligado? Mas aí, matou aí quando voltar soltando álbum Disco ou algum bagulho desse tipo aí Prepare rapaziada Esse é embaçado Esse é puta de pariu Esse é puta de pariu Na moral Porra, rei do trap Fiz, cê é louco Ó, pega a visão Um somzinho interessante Eu já parei pra essa rapaziada Parar de ficar pegando Pedaço do bagulho Isso me irrita! Ou vocês conseguem a guia toda Ou vocês não conseguem, meu parceiro Pelo menos metade Quatro versos? Mas vamo lá Interessante esses quatro versos aí Tá ligado? O instrumentalzinho também é interessante Gostei Deixou a letra ali, né? Porque ele escutou várias vezes Tanto que ele ficou repetindo pra caralho Já deixou a letra ali pra rapaziada Pegar mais ou menos a visão desses versos aí Ei, matou aí Solta logo a porra do bagulho Logo antes que a rapaziada Solta o seu disco, seu CD Sei lá que porra que cê tá fazendo aí Logo todo, tá ligado? Porra, para de cucharra, meu irmão Porra, para de cucharra, meu irmão Somzinho maneiro Tá ligado? Rapaziada Vejam o som vazado Conseguido É... Sei lá Tá ligado? Do Matoê Maneirinho Vejam o som Vejam o que vocês acharam Som, som, calma Da bagulha Não confere Tamo junto e misturado Tá induzindo as crianças da favela Comenta aí qual o som Vocês querem react E é nóis Fui!